Tudo bem? Aqui é o Dickman E no vídeo de hoje vamos fazer um review do canivete Ganso 753M Então pessoal, esse canivete Ganso Ele foi adquirido no Gearbest Por cerca de 15 dólares Aí vocês pensam, pô que esses dólares dá uns 40 reais, 50 reais Sim, mas galera é um canivete top, tá? Muito legal Ele é um canivete de tamanho mediano Não é grande, não é pequeno, é um médio Tanto é que ele é o M, né? Mas ele é muito prático e muito forte Vamos explicar por que, pessoal Primeira coisa que eu reparo muito Ele tem esses liners aqui em aço Com mais ou menos 2mm de espessura O que pra mim me dá uma confiança muito boa, tá? Ele tem essa parte de pinos aqui, ó Bem robusta também Então ele tem uma estrutura skeleton Não sei se vocês conseguem ver Ele é furado Os liners dele são furados Não tá aparecendo, mas não tem problema Ele tem um clip Não necessariamente o deep carry Mas pode ser pra destro ou para canhoto Cara, ponto muito positivo esse canivete aqui Por causa disso, tá? Outra coisa bem interessante dele Ele tem talas em G10 Tem um dinking pra apoiar o dedo Uma trava em axis lock E uma lâmina que é, digamos assim, leve o suficiente Pra você portá-la no dia a dia E não se incomodar com o peso dela, tá? Então vamos abrir ela pra vocês verem aqui, pessoal Ela já é um dos modelos feitos pela Firebird, ok? Ela tem aqui dentro um washer de teflon E um washer de bronze, tá? Ela tem essa cor meio azulada, roxa Não sei exatamente o que cor que é Dando até um charme para a peça Aqui é um parafuso T6, ok? Desse lado aqui, pessoal Nós temos uma descrição Que diz o seguinte, ó Vamos dar um zoom aqui Aqui então fala 753M Feito em 440C Que na verdade é 9CR18MV, tá? Made by Guns 440C e 9CR18MV É uma variação chinesa do 440C, tá? A lâmina Ela é no estilo clip point Ela tem um suede que começa aqui atrás E um desbastro e rolam, tá? Vocês podem perceber que ela é uma lâmina ligeiramente pontuda Isso faz com que ela seja uma lâmina mais fraca Então se você usar essa ponta, pessoal Você vai quebrar, tá? Ela é tão sensível como o pessoal fala do PM2 Que se você usar com gosto a ponta quebra Mesmo conceito aqui A diferença é que esse custa 15 dólares E o PM2 custa 200 dólares Só isso O aço é uma retenção de fio bem considerável, tá? É um aço bem legal Não é um super aço Não tô dizendo que é top, não Não é um aço top Mas funciona muito bem pra proposta dessa lâmina aqui Que é pra uso leve Dia a dia Cortar uma fruta Abrir uma embalagem Te salvar de alguma situação de perigo Tipo, ah, tu quer reagir um assalto? Bom, por que não? Mas, esquece isso Você precisa dela ter um uso utilitário rapidinho Ah, tem que pegar uma faquinha e cortar um negócio aqui Cara, ela atende, tá? E outra coisa muito importante dos gansos Que o pessoal não considera Se você perder esse cara aqui Tudo bem É barato Você vai lá e comprar outro sem problemas Não é como se fosse um spider Nossa, eu vou lhe dar cara Trava dela em axis lock Não tem folga lateral Nem vertical Trava bem macia Olhem só Fechou Bem segura, tá? Ela não tem folga nada Essa aqui em particular Ela é bem nova Ela tá um pouco pesada ainda Mas conforme você vai usando Ela alivia um pouquinho O clipe dela, pessoal Então ela é tip-up Tá? O que, na minha opinião Facilita Porque eu usava desse esquema assim no bolso Então no que você tira Só abaixa o dedo Já tá aberto Legal? E esse modelo, na minha opinião É um modelo muito bonito Eu tenho alguns gansos Vou fazer a review de todos eles aqui Mas esse ganso em particular É o que eu mais gosto Tanto é que eu tô vendo pra comprar mais Porque esse modelo, em particular Eu gostei muito Então ele foi dividido no Gearbest E o link, caso alguém tiver interessado Vai estar aqui embaixo Na descrição Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Até a próxima